Casa Costilhas é o nome do estúdio E a gente não se conheceu ano passado, eu acho que não Não, é a primeira participação na MAD Eu estou super contente, estou tendo uma receptividade bem interessante Esse ano a MAD com uma bela cenografia, os espaços estão muito bonitos E você trouxe um trabalho também em madeira Isso, é, o trabalho que eu faço sempre em madeira maciça Aqui é uma peça única Essas linhas são peças únicas e aqui as linhas de produto final A gente já encontra produtos seus em alguma loja? Por enquanto eu faço a venda direto no meu estúdio mesmo Pelo Casa Costilhas Então eu consigo personalizar o trabalho A escolha de madeira, uma peça exclusiva, um trabalho mais autoral Além das peças de linha que também pode ter Que a gente encontra, por exemplo, a cadeira, banco, as luminárias Aquela peça é tua também? Esse material, eu comprei o material de demolição do prédio do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo Mas isso depois do incêndio ou não? Depois do incêndio Quando foi demolido, para fazer a nova construção Esse é um dos pilares do prédio do Liceu E o único que veio com a mão francesa original do prédio Aí eu criei essa peça para criar um impacto visual e resgatar a história do Liceu Eles já viram a peça? Ainda não Essa peça era uma taca de fundação do prédio Estava sob a terra por mais de 100 anos E agora transformei ela num banco, não alterei em nada a peça Aí já é um trabalho mais autoral e de peças únicas Você não estudou lá no Liceu não, não é? Gostaria Ah, olha, meu, sub Na Belas Artes, que foi originária pelo Liceu Exatamente Então olha aí Enzo Carini, meu sobrinho que está estudando Liceu Vem aqui olhar as peças, porque acho que vale a pena Parabéns pelo trabalho Está ali o site do Danilo Então é bem fácil de encontrar as peças dele Muito obrigada Danilo, parabéns pelo trabalho E aí E aí E aí Obrigado.